A gente traz agora a repercussão das agressões aos atletas do Manaus Futebol Clube em Caxias do Sul. Nas redes sociais, torcedores gaúchos expuseram preconceito contra os amazonenses. As mensagens preconceituosas foram publicadas por torcedores do Caxias, time da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe disputa a vaga na terceira divisão com o Manaus Futebol Clube. O jogo de ida foi no último domingo, mas antes da bola rolar em campo, uma verdadeira guerra se instalou nas redes sociais. Esse timinho de índio é muito ruim, vão apanhar na semana que vem, disse um torcedor do time gaúcho. Caxias tem time, Manaus Futebol Clube tem tribo, disse esse outro torcedor do time sulista. O tom preconceituoso das postagens crescia a cada nova publicação. As agressões começaram assim que o time Manauara chegou ao Rio Grande do Sul. A equipe ficou hospedada em um hotel, próximo ao estádio, onde iria acontecer a partida. E foi incomodada durante toda a madrugada com fogos de artifício e também com palavras de ódio, ditas pelos torcedores do Caxias. Por causa das explosões e dos fogos, o sistema de chamas do hotel chegou a disparar. E o alarme ensurdecedor tirou o sono dos jogadores. Esse alarme de meia, meia hora para atrapalhar o sono dos nossos atletas. A situação deixou em alerta torcedores apaixonados pelo futebol do Amazonas. A forma pejorativa, como colocam, é que realmente estimula um preconceito desnecessário com uma cidade que é uma das mais belas da região. Uma cidade que contribui imensamente com o PIB, que hoje é uma metrópole como Manaus. Manaus é hoje a sétima cidade mais rica do Brasil. Por aqui são produzidos a maioria dos produtos eletrônicos consumidos em território nacional e usados pelos agressores. O desconhecimento sobre a realidade dos estados da região norte deixa aberta a discussão sobre uma presença forte de comportamentos preconceituosos na sociedade brasileira, a chamada xenofobia. Tudo isso advém dessa falta de informação, dessa noção clara do que é o Brasil. O Brasil, nesse aspecto, ele é importante, ele é bonito, porque ele é um encontro de culturas, encontro de grupos sociais diferentes. No jogo de ida, pelas quartas de final da Série D, o Manaus perdeu por 1 a 0. A decisão do mata-mata acontece no próximo sábado, na Arena Amazônia. O time da casa promete que a hospitalidade do povo amazônico irá prevalecer em meio à rivalidade com o time adversário. O verdadeiro brasileiro, as origens são indígenas. O verdadeiro brasileiro é indígena. Então eu fico muito tranquilo e muito cavaleiro para dizer que nós somos indígenas mesmo e temos orgulho de ser índios. Pois é, e para reverter o prejuízo do jogo de ida, o Manaus segue uma rotina intensa de treinamentos para o jogo de sábado. E chegou o momento mais importante do ano para os jogadores do Manaus. Em jogo estará o planejamento de toda uma temporada. Por isso, muito treino para reforçar o entrosamento dos jogadores. Agora é entrar focado, cara. Agora é temperatura diferente, agora é nosso favor e temos que entrar ligado nesse momento. Em 2018, o Manaus chegou nessa mesma fase e parou na trave. E o jogador que mais sentiu essa derrota tem o nome, Rossini. O camisa 10 é um dos pilares do time e acredita em vitória e classificação. Por tudo que passamos, a experiência conta, fizemos uma parte dessa decisão lá e foi o placar mínimo para eles. E aqui, com o apoio da nossa torcida em casa, a gente espera em Deus que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. O jogo é sábado às 15 horas na Arena da Amazônia e os ingressos são vendidos em 15 pontos físicos de Manaus. Um deles na Arena Madeu Teixeira. Com mais de 6 mil ingressos vendidos até agora, a esperança é que a Arena receberá um bom público no dia do jogo. E é com isso que os jogadores contam, para fazer do clima nublado um novo dia de sol para o futebol amazonense. Boa sorte para o Manaus, vamos para a Série C. E vamos seguir falando de futebol porque hoje, a partir das 8 horas da noite, o Iranduba Futebol Clube vai enfrentar o Santos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos saber mais informações com a repórter Patrícia de Paula, que está agora na Arena da Amazônia. Boa noite, Patrícia. Isso mesmo, Alex, nós estamos aqui na Arena da Amazônia, já naquela torcida, porque as meninas do Hulk daqui a pouquinho vão jogar aí com o Santos, que é o atual vice-líder do torneio. E olha só, o cenário todo preparado, aqui as pessoas já passaram, já verificaram o campo, tudo certinho, porque começa esse jogo a partir das 20 horas. Então é aquele convite especial para todos vocês que estão chegando do trabalho, estão um pouco cansados, mas olha, tomam banho porque vale a pena trocar de roupa e passar por aqui pela Arena da Amazônia, porque vai ser aí, olha, um futebol, vai ser um jogo incrível dessas meninas e elas precisam de todo o nosso apoio. Inclusive, Alex, eu até me preparei aqui, tá? Deixa eu fazer logo um golzinho aqui. É isso aí, Alex, é já para começar com o pé direito e muitos gols das meninas do Hulk da Amazônia. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia. E foi gol da Patrícia de Paula. Obrigado pelas informações. Vamos seguir com uma última informação, porque o governo lançou hoje o Plano Safra, um programa que visa beneficiar os produtores rurais do Amazonas. Durante o evento, o governador chegou a comentar sobre a situação dos servidores públicos. O Plano Safra Amazonas 2019-2020 terá integração de diversos órgãos e instituições estaduais, municipais e federais. Segundo o governo do estado do Amazonas, serão investidos cerca de 350 milhões de reais, que serão destinados aos produtores familiares, rurais, pescadores, extrativistas e os indígenas do Amazonas. Durante o lançamento, o governador anunciou como prioritárias as cadeias produtivas do cupuaçu, abacaxi, banana, açaí, guaraná, mandioca, café, juta e malva. Estas terão políticas públicas definidas. E aqui nós assinamos alguns decretos, inclusive decretos na ordem de aproximadamente 15 milhões para recuperação de ramais e vicinais, o que é fundamental para a escoação da produção daquele pequeno agricultor, e não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento social. Wilson Lima também anunciou a retomada da exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro, que não é realizada há três anos. Nesses primeiros seis meses, o governo já investiu mais de 100 milhões de reais no setor primário. E eu, enquanto governador, faço questão, em todas as oportunidades que eu tenho, de ir junto com o sistema CEPRÓ, visitar o pequeno produtor, visitar lá a produção dele, visitar a cooperativa, fazer as entregas que estão sendo feitas. Boa noite e até amanhã.